Não vou mentir A consciência pesou, coração apertou, eu pensei no sufoque, o meu nome na boca do povo Minha cara na tela da Globo, condenado em terceira instância por sentimento culposo A consciência pesou, coração apertou, eu pensei no sufoque, o meu nome na boca do povo Minha cara na tela da Globo, condenado em terceira instância por sentimento culposo Tô assumindo o sentimento pra não virar criminoso Tô assumindo o sentimento pra não virar criminoso Não vou mentir, tentei matar ele sim Perdi as contas, quantas tentativas, quantas vezes repeti Mas seria quase insuportável carregar a culpa Desse crime imperfeito, não fiz nada direito A consciência pesou, o coração apertou Eu pensei no sufoque, o meu nome na boca do povo Minha cara na tela da Globo Condenado em terceira instância por sentimento culposo A consciência pesou, o coração apertou Eu pensei no sufoque, o meu nome na boca do povo Minha cara na tela da Globo Condenado em terceira instância por sentimento culposo Tô assumindo o sentimento pra não virar criminoso Tô assumindo o sentimento pra não virar criminoso Tô assumindo o sentimento culposo Legenda por Sônia Ruberti